O Mazerati MC20 acaba de ganhar o que seria o mais próximo de uma versão semipista, o Mazerati GT2 Stradale. Baseado no MC20, o Mazerati GT2 Stradale integra diversos elementos vistos no GT2 de pista, que venceu em Spa Francochamps em junho deste ano, como a asa traseira fixa, que aqui tem possibilidade de ajuste até 3 níveis, ajustes manuais, combinado com novas entradas de ar na dianteira, que juntos geram até 500 kg de downforce a 280 km por hora, sendo 130 na dianteira e 370 gerado pela asa traseira. O GT2 Stradale também ganhou recordes nas caixas de rodas dianteiras, semelhante ao que você vê no 992 GT3 RS da Porsche, sendo que aqui eles tem basicamente a mesma função, que é extrair o ar e aliviar a turbulência ali dentro da caixa de rodas, ao mesmo tempo que também ajuda na questão da refrigeração dos freios, que também são de carbono cerâmico aqui no GT2 Stradale. O GT2 Stradale também manteve o mesmo V6 de 3 litros biturbo visto no MC20, que é o famoso Netuno, que também conta com aquela tecnologia de dupla câmera de combustão, onde você tem a câmera principal e a câmera auxiliar um pouco mais acima ali, que segundo a Maserati proporciona um processo de queima mais eficiente, sendo que aqui o Netuno rende 10 cv a mais, totalizando 640 cv e 73 kg de torque. Sendo gerenciada pela também conhecida transmissão automatizada de 8 velocidades e dupla embreagem e tração exclusivamente traseira, assim como visto no MC20. Aqui os modos GT, Sport, Corsa e Wet foram mantidos, sendo que o modo GT é pensado para o uso civil do carro, o modo Sport é onde você tem ali o equilíbrio entre usabilidade e esportividade, e o modo Corsa é o modo que você usa quando leva o carro para a pista, tendo a possibilidade aqui do ajuste dos controles eletrônicos em até 4 níveis diferentes. E o modo Edge continua sendo exclusivamente para condução em pista morada, trabalhando ali na questão do controle de tração para que o carro não perca o controle nesse tipo de condução. O GT2 Stradale mantém o mesmo monocoque de fibra de carbono visto no MC20, porém adiciona diversos outros itens em fibra de carbono. como o capô, saias laterais, a asa traseira fixa, acabamentos internos e até mesmo o teto, sendo no total 60 kg mais leve que o MC20 padrão. E com isso eu encerro por aqui, valeu para acompanhar e até a próxima!